Bom dia quarenteners, então hoje vou fazer um vlog de rotina com o que eu comi um dia. O que aconteceu nessa quarentena? Me perdi na vida. Fiquei sem rotina, fiquei sem direção. Comi o mundo. Gente, acho que eu devo ter engordado sem zoeira. Uns 2, 3 quilos. E agora faz uns... Ah, segundo, hoje é quinta. 3 dias que eu consegui seguir uma alimentação boa, assim. Então, vamos começar esse dia. O que acontece? Ai, meu Deus, isso aqui me deu a minha mão. É, eu coloquei o despertador pras 8 horas. Geralmente eu coloco 7 e meia ou 8 horas. Mas eu não levanto. Eu fico na cama. É mais pra acordar mesmo, só, tipo, ter uma noção do horário. E aí... É... Eu tenho algumas coisas que eu planejei fazer pra hoje. Uma delas gravar o vídeo. Outra é limpar o meu quarto e o escritório, que são os quartos que eu limpo aqui em casa. É, agora que a... Ah, mas se bem que eu acho que não vai precisar limpar o escritório, só o meu quarto. Que já limparam ontem o escritório, então eu só vou limpar meu quarto. Vai... Por limpar, presume-se... É... Passar superador, pra passar pano, limpar as bancadas e tudo mais. É... Vocês vão comigo. Vou mostrar o que eu uso e tudo. Enfim... É... Calma que eu tô esquecendo. Ah, tá. Pergunta, esse de manhã eu tenho muita preguiça. Muita preguiça de sair da cama. Então, de manhã eu essencialmente fico na cama. Só que... Eu estudo na cama. Eu gosto de estudar na cama. Então... É... Eu vou... Estudar. Vou mostrar pra vocês. Eu tô fazendo... Eu fiz um estudo de vlog do curso Vidas, né? É o curso que eu... Um curso de urgência e emergência. Eu tô fazendo ele perfeito para se fazer na cama. Mas antes eu vou levantar, lavar meu rosto. É... E... Fui interrompida porque eu vou receber pedido do Angelone. Então, eu vou ter que trocar de roupa. Triste de fim. Mas eu tava de pedir blusinha de camiseta de pijama. Enfim, vou lavar meu rosto. E... Tomar café da manhã. Vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Bem simples. E vou voltar pra cama estudar. Vou ter que trocar de roupa porque vai ter que buscar o pedido do supermercado. Então, é isso aí. Gente, fui buscar uma coisa que não é a compra do Angelone. É a outra coisa que eu comprei. Mas eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês uma coisa aqui em casa que a gente fez. É... Bem interessante. Ó, o Fih, a gente separou. Ali é a zona suja. Aqui é a zona limpa. Tá, e tem toalhinha, álcool em gel. O lugar pra deixar sapato, tudo. E... Não é o álcool em gel acendedor, tá? Só pra deixar claro. Porque esse aqui não é o ideal. A gente só usou a embalagem pra colocar esse aqui, ó. Beleza? É isso. Lá na outra porta também tem. Vou mostrar. Utilidade nova. Nova utilidade para washtapes. Ó, gente. Essa aqui é a nossa outra área suja, né? Que separa a área limpa e a área suja. Um chinelo pra ir até na porta. Tem banheiro aqui. O outro lado você tem que passar pela área limpa pra ir no banheiro. Mas, enfim. Aí esse aqui fica as coisas do meu pai, né? Que meu pai vai pro hospital. Então a gente sempre faz ele trocar de roupa. Um monte de coisa. Tem álcool em gel também. Ele já tem o chinelinho dele aqui. E tudo que é embalagem. Tudo, tudo que entra a gente higieniza com álcool em gel. Ou com água e sabão. Que pode ser lavado com água e sabão. A gente lava com água e sabão. Que não pode a gente passar álcool em gel. Tudo que entra é assim. Ó, gente. Acho que hoje meus estudos vão atrasar. Porque meu pai não tá trabalhando hoje. Então ele aproveitou. Vai na verdureira, vai no mercado. Só que ele fez, deixou as coisas aqui, tudo. Aí eu vou ter que higienizar. Tem a minha mãe já pediu ajuda. Então eu vou higienizar todas as embalagens. Eu tô sentada, descansando um pouco antes de começar. É bem cansativo. Mas a gente tem feito isso. E acho que vale a pena fazer também. Tirei a mesa ali e tal. E agora eu vou higienizar os negócios. O Senhor e a fé, ele não fica olhando pra você com olhos de juízo. Observando os seus erros. Por quê? Porque é líquido e certo. É muito simples. Há uma profecia que é feita no Antigo Testamento. E que é repetida no Novo Testamento do Livro de Hebreus. Dizendo que naqueles dias, ou seja, nos dias que... Bom, gente, finalmente voltei pra minha cama. Minha coisa mais ridícula, essa coisa colorida aqui. Mas enfim, que eu tava de casaco, né? Finalmente voltei pra minha cama. Eu e a minha mãe. Todos os dias a gente tem assistido a ceia da nova igreja. E agora eu vou fazer o... Começar o curso enquanto o almoço não sai. Hoje a gente vai almoçar mais cedo. Que o normal. Porque meu pai vai precisar sair meio dia 15. Então, aqui... Pra quem não sabe, meu pai é médico. Ele tá trabalhando mesmo na quarentena, meu amor. E aí é isso. Então... Ah, então... Eu comi essa aí agora, né? Tipo, a gente é um pedacinho... A gente não faz com pão e vinho. No caso, a gente aqui em casa faz com bolacha e água. Mas... É isso aí. Então eu comi um pedacinho de bolacha agora. Pra vocês saberem a minha rotina alimentar, né? Então eu acho que isso tá incluso. Então eu vou começar a estudar aqui. E aí, quando for almoçar, eu vou tomar o almoço pra vocês. Bom, já tirei minha sonequinha após almoço. Sei que eu tô com a cara péssima. Mas... É assim mesmo. Chegou mais coisa. Gente, chegou a Angelone. Chegou a Páscoa. Chegando tudo pra essa vida dessa Júlia. Mas enfim. Agora eu vou arrumar meu quarto. Vou limpar o quarto. Trocar roupa de cama. Tudo. E me arrumar. Porque eu faço isso todos os dias. Arrumo meu quarto e me arrumo. Então... Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Da limpeza e arrumação do meu quarto. E vou me arrumar e já apareço por aqui. Gente, esse aqui é o que eu gosto de passar nas superfícies. É o limpador com álcool. E esse nos vidros e espelhos. Clássicos, né? Já até passei. Já terminei. Já passei o respirador. Agora falta a roupa de cama. E que eu vou botar o que eu tirei pra lavar também. E passar o pano no chão. Ó, gente. Eu coloco um negócio pra passar pano. É álcool. E esse ouro pisos. Eu peguei o restinho. Que eu acho muito cheiroso. Muito, muito cheiroso. E aí eu misturo com água. E aí eu passo bom. Bom. Agora sim. Vou baixar esse aqui porque tá me incomodando demais. Quem nunca, né? Ó. Virei. Princesa agora. Cabelo arrumado. Maquiada. Quarto limpo e arrumado. É... Pra falar... Eu quero falar um negócio pra vocês. É... Gente. Arrumar. Limpar seu quarto. É... Botar as coisas no lugar. Passar um paninho em cima da sua escrivaninha. Da sua bancada. Não vai fazer a sua mão cair, tá? O meu celular caiu. Mas a sua mão não vai cair. E eu digo isso, gente. Porque eu já fui adolescente. Eu já... Não quis ajudar a minha mãe. Já não fiz nada. Já deixei meu quarto muito bagunçado. Tipo, muito nível extra hard de bagunçado. Eu já fui essa pessoa. E eu te digo que é mil vezes melhor ser o contrário. Sério. É mil vezes melhor. Tipo, no dia a dia, geralmente, tem uma pessoa aqui na minha casa contratada para o serviço de limpeza. Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo é... A pessoa não sabe onde ficam todas essas coisas. Ela não sabe onde você gosta. O jeito que você gosta. Porque ela não é obrigada a saber. Você entende? Tipo, não é... O trabalho dela não é saber aonde você guarda esse pincel de maquiagem. Tipo... Sabe? E daí você deixa jogado ali. Jogado. E você quer que ela saiba. Você quer que a pessoa saiba onde guardar. Gente, não tem como. Não tem como a pessoa saber. Ela não é você. Então, se você vai ter alguém para fazer para você, pelo menos não reclame. Por exemplo, ai, minha mãe, toda vez que ela limpa meu quarto, ela tira tudo do lugar. Minha querida, então limpe você. A sua mãe não é obrigada a saber. Então, gente, ajudem. Sério, ajudem os pais de vocês nessa quarentena. Porque eu tenho certeza que não está sendo fácil para ninguém. Então... Tipo, tomem a rédea das coisas. Tomem a frente da vida de vocês. E ajudem, de verdade. Tipo, não vai matar você. Perder um tempinho para limpar seu quarto, arrumar sua cama, essas coisas. E com certeza vai deixar sua mãe ou seu pai muito feliz. Então, tá. Agora vamos para a outra parte do meu dia. Para a parte businesswoman. Eu estou subindo o vídeo para o canal. E... Eu tenho um monte de stories para fazer. E eu quero estudar. Então, agora são duas e quatro da tarde. Eu vou sentar aqui na minha escrivaninha. Para começar a mexer nessa segunda parte da minha vida. Que não é descansar. Que não é limpar quarto. Que não é arrumar quarto. Que é fazer as coisas mesmo. Então, vamos lá. Ó, gente. Eu tenho colocado, tipo, as coisas que eu quero fazer todos os dias. E o que eu estou programando para cada dia da semana. Isso tem me ajudado muito, 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 muito a manter a minha... A tentar manter uma rotina nessa quarentena. Tipo, ó. Coloquei o dia que eu ia limpar o quarto. Dois estouros de água. Teria que daqui a pouco eu já vou lá fazer. Quando for três horas eu vou lá fazer. O quantidade mínima que eu estou estudando. Os dias que eu vou postar vídeo. O que eu vou treinar. Às vezes eu acabo nem. Por exemplo, eu nem treinei. O que eu coloquei aqui. Mas só do fato de eu ter uma programação de treino. Eu já estar me ajudando também. A permanecer organizada. Não vou falar sobre isso nesse vlog. Porque eu estou achando que ele vai ficar, tipo, gigantesco. Tipo, muito grande mesmo. Porque eu já estou falando sobre tantos assuntos. Tantos assuntos nesse vlog. Que... Porque faz muito tempo eu faço vlog. Que eu já nem sei mais. Então, o meu planner, se vocês quiserem. Deixem aqui nos comentários. Que eu explico ele tim-tim por tim-tim no próximo vlog, tá? Mas só se vocês quiserem. Se vocês não quiserem também. Eu não explico com tantos detalhes. E outra coisa que eu gosto de fazer. Por exemplo, às vezes. Quando eu sento aqui para fazer essas coisas que eu falei para vocês. Eu fico meio perdida. Tipo, o que eu faço primeiro? Então, eu faço uma lista. Eu fiz agora essa lista. E eu vou por ordem de importância. Por exemplo, na minha vida, no momento. A coisa mais importante que eu estou priorizando. É tentar estudar na quarentena. Eu e a avó que eu estou toda cagada. Enfim. É tentar estudar na quarentena. Então, eu vou agora pegar. E vou começar a estudar. Ai, mas eu quero... Eu estou agoniada, sei lá. Para liberar vídeo. Porque eu estou um pouco agoniada hoje. Para liberar o vídeo que eu editei. Então, eu vou pegar. E vou liberar o vídeo antes. Só para me desagoniar. Vamos dizer assim. Para daí ficar mais focada para estudar. Para não ficar agoniada com isso. Tá bom? Então, vamos começar. Vou liberar o vídeo. Que a Vinha acabou de terminar de processar ali. E vou estudar. E aí Oi, então gente, fiz uma pausinha, tive que resolver umas coisas. Ainda não consegui terminar o que eu comecei a estudar, o episódio do curso. Esse curso que eu tô fazendo, ele é dividido em episódios, ele é no episódio 5, e eu não consegui terminar o episódio 5 ainda. Eu comecei de manhã, porque eu tive que parar pra fazer algumas coisas. Esse horário, geralmente eu faço meu tererê, agora é na quarentena, né, tô fazendo tererê. É um hábito que eu tinha no cursinho. Antes de estudar, eu ia lá, pegava água, tererê e um suco detox, deixava do meu lado. Ficava a tarde inteirinha estudando bem tranquila, me isolava do mundo. E isso me ajudou essa semana, tipo, resgatar esse hábito, sabe? Tipo, de fazer um ritual pra estudar. Então, eu ainda não tinha buscado meu tererê e eu percebi que isso tava incomodando um pouco a minha vida. Tipo, ai, meu tererê é pro meu estudo e tal. E aí eu cheguei na cozinha, esse horário, ou eu não como nada, tipo, fico só no tererê, ou eu como uma fruta, tipo, de boas, assim. Qualquer fruta que eu vejo pela frente. Só que a minha avó estava fazendo mingau de maizena. Aí eu comi um pouquinho de mingau puro, umas quatro colheres de sopa. E agora eu peguei o mingau, gente, maravilhoso, da minha avó. Ela fez bem ralinho, que é bom, porque fica um pouco menos de maizena. E botei banana e canela. E vou comer. E aí vou tentar ficar mais focada no estudo. Cadê a minha? Ah, tá aqui. E a água tá aqui. Vou tentar focar um pouco mais. Ó, pra quem não sabe o que é tererê, eu acabei de botar o suco, por isso que tá assim. Eu faço o meu bem feio, tem gente que faz tudo bonitinho, mas é bem feio. Vocês sabem o que é chimarrão? Então, chimarrão é mate, né? É erva mate com água quente, tipo um chá. O tererê é erva mate. Ela é beneficiada de uma forma diferente da erva mate do chimarrão. E você toma com a água gelada ou com suco. Eu gosto de tomar com limonada. E aí... E gosto de tomar no copo, não gosto de tomar na cuia. Tomo no copo com a bomba. E é isso. É meio amarguinho e tal, mas é bem viciante. Sério, bem viciante. E assim, tem algumas particularidades, tipo... Pra mim, por exemplo, se eu coloco muita erva, eu fico enjoada depois que eu tomo. Tem que ser uma quantidade menor, assim. O Rafa também ficou enjoado quando ele tomou, uma vez que eu fiz com muita erva. Então... Você tem que ir testando. Abacaxi fica top, maracujá. Vários sabores. Suco, né? De suco. Mas o pessoal... Mas raiz toma com água gelada. Eu acho muito amargo. E, gente, como é que eu sei esse negócio da erva, do beneficiamento? É que o meu avô... Ele tinha plantação de erva mate. E aí... O meu pai me explicou isso esses tempos. Gente, antes de tudo, eu quero falar pra vocês de um curso... Que eu fiz um tempinho atrás. Até falei dele lá no Instagram. Deixei aí nos meus destaques do Instagram também. Que é o Sinapse. Que ele te ensina, tipo, a maneira que o teu cérebro... Ele ensina como o cérebro funciona. E aí você aprende como o cérebro funciona. E aprendendo... Opa, peraí que tem meu dedão aqui. E aprendendo como o cérebro funciona, você consegue estudar melhor. Ele me ajudou de diversas formas. E, tipo, ele não ensina um método de estudo, que é o melhor método. Não. Ele ensina, tipo, a você identificar qual é o seu perfil. E a aplicar os melhores métodos pro seu perfil, sabe? Isso eu gosto muito. Eu sou muito a favor dessa coisa individualizada. Que nem todo mundo é igual. E que cada um faz as coisas do seu jeito, sabe? Então, eu acho esse curso sensacional. Eu vou deixar o... Eu lembrei dele agora. Porque muita gente tá me falando que tá tendo dificuldade pra estudar em casa, pra estudar sozinho e tal. E eu sei que vocês provavelmente vão comentar muito sobre isso aqui nos comentários. Então, eu já vou deixar o link do curso nos... Aqui na caixinha de descrição. E eu tenho um cupom de desconto também pra todos os cursos do site. Que é JULIA10. Eu vou deixar tudo ali as informações pra vocês na caixa de descrição. Ah, e eles vão ter uma coisa muito legal que eu vi no Instagram. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí, gente. Estamos abrindo. Medi aberta. Ai, cadê? Aqui, ó. Webinar de imagem pessoal e medicina. 100% gratuito. Inscrições abertas. Se eu não me engano, as... Aqui, ó. O evento acontece dias 13, 14 e 15 com lives online. E a presença de especialistas em consultoria de imagem. Eu achei isso aqui muito legal. Muito legal. Porque, gente, querendo ou não, tipo, a imagem que a gente transmite faz diferença, sabe? E isso não quer dizer que, tipo, ai, o médico tem um padrão. Ou que você não possa ter o seu estilo. Mas que existem maneiras de se portar, de se vestir, de se arrumar. Que transmitem mais confiança do que outros, né? E isso todo mundo sabe. Não é nenhuma novidade. E eu achei um tema muito diferente. E que tem tudo a ver comigo, com o meu canal, com tudo. Então, eu resolvi mostrar. Mas, enfim. É pra vocês darem uma olhada nisso. Gente, terminei o episódio. Vou mostrar pra vocês sobre o que eu tô falando. Peraí. Ó, esse curso aqui. Vida, seu dia a dia na emergência. Eu fiz um study vlog todinho mostrando o episódio 1. Falando, tipo, como é, o que acontece. Mas, essencialmente, tipo, em cada episódio, você é inserido como um médico num dia no pronto-socorro. Na emergência, né? Num dia na emergência. Então, você, tipo, toma as condutas. Aí tem, tipo, os casos, todos os seus pacientes e tudo mais. Eu fiz aqui o episódio 5 já. E aí, amanhã, eu vou fazer o episódio 6. É bem legal. Aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês entenderem aqui. Rapidão. Ah, tá na modalidade de revisão. Vamos ver se dá pra... Ai, gente, olhem o study vlog, porque eu não sei mexer nesses negócios e eu acho muito difícil. Enfim. Isso que eu estava fazendo. E aí, são 14 episódios, hoje eu estou nos 6. E agora eu vou para a minha Excel. Vamos estudar outra coisa. Gente, eu tenho um problema muito sério. De que quando eu faço um resumo no computador, tem que caber tudo numa folha só. Não, não importa que custo. Tipo, aqui embaixo... Eu coloquei letra tamanho 9, gente. Pra caber. Eu tinha feito isso aqui enorme. Tipo, essa letrinha de cirurgia geral estava ocupando todo esse espaço. E eu fui reduzindo, 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 reduzindo. Pra caber tudo. A aula toda numa folha só. Eu não aguento. Eu não gosto de virar a página. Eu gosto de uma folha só. Bem louquinha. Mas, outra coisa. Se vocês quiserem que eu fale sobre as letras. Essas letras diferentes que eu uso aqui. Deixem nos comentários também. Eu já mostrei em outros vídeos. Mas não vou mostrar nesse. Porque como eu falei, eu sei que ele já está ficando absurdamente longo. Beleza? E essas letras eu também estou sempre mostrando lá no meu Insta. Então, se vocês quiserem também por lá. Estou sempre postando essas letrinhas. Bom, a minha exigência mínima pra todos os dias são dois temas novos e dois temas de revisão. Aí, pra revisar, eu faço, tipo, qualquer coisa. Tipo, sejam questões. Reler resumo. Geralmente, ler o resumo e fazer as questões. Fazer simulado no site do Excel. Hoje eu vou estrear. Acho que é essas coisas que eu faço pra revisar. Deixa eu pensar. Ah, às vezes eu faço ficha resumo de algum tema que tenha muitos detalhes. E que seja importante. As coisas assim. Mas hoje eu vou estrear o livro de casos clínicos. Eu vou usar ele como revisão. Porque, querendo ou não, não deixa de ser, né? Ele vem aqui, ó. Tem dividido por tema, por matéria, tipo card e tal. E aí... Tem os diversos... Casos clínicos. E é tudo... A mão. Então, eu vou fazer... Acho que eu vou responder em post-it. Ou em ficha resumo. Pra ir anexando aqui. E... E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero usar meus marca-textos novos da Estabila. Eu comprei as cores novas da Estabila e eu queria muito usar. Então, vamos começar. Eu vou fazer dois casos clínicos. Ou seja, que isso vai dar dois temas de revisão. Eu vou escolher dois de matérias diferentes. Isso vão ser dois temas de revisão. Se eu ver que for muito rápido, aí eu vou fazer mais. Mas eu acredito que vai ser um pouquinho mais demorado. Que não vai ser muito, muito rápido de fazer. Mas é isso aí. Vamos lá, então. Ó, gente. Acabei fazendo aqui. Nessa folhinha. Que na verdade é um bloco de notas. E colei ali. Aí respondi as perguntas. E a correção fica... Aqui no final do... Peraí. Ops. As respostas estão aqui, ó. Eu sempre dou uma olhada nas respostas. Então, é isso aí, queridos. Vamos fazer mais um casinho e... Estamos prontos do estudo de hoje. Até porque já tá ficando tarde. E eu ainda vou treinar hoje. Porque eu treino todos os dias. Então, eu acabei de fazer um caso de cardiologia, né. Agora eu vou fazer um caso de dermato. Que é uma matéria que eu não sou muito boa. Eu gosto de fazer isso. Tipo, eu sempre escolhi, sei lá. Uma aula curta e uma aula longa. Ou, tipo, uma coisa mais fácil e uma coisa mais difícil. Pra ficar um pouco mais motivada, sabe? Porque se você faz só coisas difíceis. Tipo, só matérias que você não gosta. Existe uma grande chance de você desistir. Porque você vai estar errando tudo. Então, eu vou fazer agora um caso de dermato. Vou fazer nesse bloquinho fofo aqui. Que é da Bisopapier. Que eu amo. Mas eles me mandaram agora. Foi super porque eu tenho esse bloquinho. Tô apaixonadinha. Me mandaram isso. Me mandaram uns adesivos muito fofos. Mas eu sempre mostro lá no Insta. E eu já falei isso mil vezes aqui. Mas eu tenho o código de desconto da Bisopapier. Que é a mesma marca do meu planner, ó. Que é a Gilpabes. Eu vou deixar todos os códigos, todos os links, todas as coisas na descrição, como sempre. São informações de utilidade pública. Então, seguimos o baile. Gente, eu acabei de ler o caso. Eu não tenho nem ideia. É ruim, né? Meu Deus, mas tá. Eu vou tentar pensar. Talvez colocar algumas ideias. Sei lá. Vamos ver o que sai. Gente, chocada. Chocada. Eu não sabia o nome do negócio. Mas, tipo, no caso aqui. É um menino que teve umas lesões. Depois de ingerir muita cerveja e muita massa. Umas lesões de pele. Aí que eu pensei. Cerveja e massa. Ele ia dar isso, tipo. Como eu estava falando, né? Aí você pensa, tipo. Meu, a única informação que ele dá. É que tinha isso. Então você tem que pensar em alguma intolerância a esses itens, né? Aí eu já fiquei. Só um pouco, gente. Me desculpa que o meu celular estava me trolando. Enfim. Com base nisso, eu consegui pensar que podia ser alguma dermatite, alguma coisa associada à doença celíaca. Que é a doença do glúten, né? Porque, tipo, doença celíaca pode dar tudo, né? Então, cara. É como uma coisinha, tipo. Pode dar um estalo na mente da gente. Se eu acertei ou não, né? Outra conversa. Mas, tipo, pelo menos... Fui pra frente, tipo. Caminhei na coisa. Foi possível formular respostas. De dar os checks aqui no meu planner. E o treino que estava programado pra hora hoje era do Strong by Zumba mais Pilates. Só que eu acabei fazendo Strong by Zumba ontem. Então eu acho que eu vou fazer algo mais suce hoje. Ou não, não sei. O que eu faço? Eu vou lá na sala. Ligo a TV no YouTube. E mando ver. Procuro alguma coisa pra fazer. Agora sim, estou prontinha pra treinar. Gente, eu quero... Vou falar um pouco sobre corpo. Meu corpo ainda não tá péssimo, sabe? Ainda tô magrinha, tudo certo. De lado, não tô mais como eu era antes. Eu era super fininha aqui. E é isso que mais me incomoda, sabe? Como eu continuo treinando, acaba que a barriga, tipo, não... Mais... Sabe? Mas... Você não fica mais fininha como era. Só se você super, tipo... Se contrair, assim. Aí você fica... Eu fico até musculosa, porque eu tenho músculos. Mas... Enfim. É a vida, né? Então vai rolar treininho agora. Vou ver se alguém aqui de casa quer treinar comigo. Sim, vou treinar bonita assim, de meia. Com essa meia. E o casaco provavelmente vai sair durante o treino. Então, gente. Meu treino vai ser uma aula de pilates pra perda de peso. Nível intermediário avançado. Pra quem não sabe, eu já fiz pilates. Eu faço polidense. Já fiz circo. Faço crossfit. Musculação. Então eu acredito que eu aguento uma aula de pilates avançada. Vamos ver. Intermediário avançado. Pensei em fazer o treino do cross, porque o Minabox tá postando todo dia os treinos. Porém, acho muito triste. Tenho uma energia total diferente lá. E toda vez que eu começo a fazer, eu fico triste. Então vou fazer outra coisa. Não vai fazer junto. Não vai fazer outra coisa. Não vai fazer outra coisa. Não vai fazer outra coisa. Quase esqueci de filmar minha janta pra vocês. Mas, essencialmente, eu meio que como que teve no almoço. Às vezes faço alguma coisa, tipo uma crepioca, algo assim. E quem me dera se eu começo como eu comia hoje todos os dias. Porque daí, sabe por quê? Porque daí eu não tinha encortado. Mas, enfim... Ah, sobre o treino, eu acabei fazendo um treino de pilates intermediário avançado. Foi bem legal. Geralmente não é o treino que eu escolho, mas foi legal. Gostei. Depois eu fiz umas dancinhas, tipo um pedaço de uma aula de ritmos, assim. De dança. Pra não mexer no corpo. E... Tá. Daí agora eu vou tomar banho e fazer meu skincare. E deitar. Eu dormi. Tô cansada. Foi um dia e tanto. E meu skincare noturno, essencialmente, eu lavo o rosto. Mas limpo bem tudo, a maquiagem, tudo. E passo algum creminho, alguma coisa assim. Só isso que eu faço à noite. Ai, eu não mostrei meu skincare da manhã pra vocês, né? Só mostrei que eu ia lavar o rosto. É que quando eu vou fazer a maquiagem, daí eu passo hidratante, passo vitamina C, produtor solar e tudo mais. E agora é a hora do noturno, que é só lavar bem e passar uns creminhos. Um creminho, na verdade, sempre escorro um. E... Faço. Bom, gente, esse foi o vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? Um beijo e boa noite pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí